É um salto, foi um salto, está sendo um salto. E assim, muitas ferramentas, é como o César daqui com a caixa de ferramentas. Muitas práticas, práticas profundas. Inclusive, fisicamente falando, também tive práticas profundas, processos. E é como se o caminho das pedras ficasse muito mais claro. Eu sou Vitória. Vitória Regina, venho de Campina Grande, na Paraíba. Como você conhece a Flávia e o Roberto? Na realidade, eu conheci os professores quando eles moravam lá, em Campina Grande. Participei de algumas práticas de meditação lá com eles, mas não havia feito curso ainda. Apenas participado das práticas de meditação que eles conduziam lá. E pela internet, pelas redes sociais, eu venho seguindo os dois, desde sempre. E todas as vezes que Flávia postava as fotos daqui do sítio, eu ficava curtindo e dizia, no meu coração, chego lá. As flores, as plantas, a energia até, como se a energia do lugar pudesse ser e pode ser captada à distância. E aí eu me conectei, mesmo pela internet, pelas redes sociais, esse desejo de vir era bem claro. Aí, recentemente, fiz o curso do Yoga de Patanjali, que me aprofundei e tive mais clareza, através da metodologia, da didática, dos dois, sobre o que é meditar, como meditar as várias ferramentas, a seriedade com que eles passam, tudo isso. Me fez ter a certeza de que eu deveria vir, mesmo. E aí, como você decidiu vir? Então, no curso, aquela sementinha que eu, quando vi as imagens, dizia, eu quero estar lá, floresceu. No curso, eu digo, não, eu vou, até porque eu vi que tinha alguns bloqueios nas práticas, e eu sei que os grupos, o ambiente, tudo isso concorre para que a prática realmente deslanche. Então, decidi vir, tudo fluiu, e deu certo, e vim. E o retiro te ajudou nas práticas, então, que estavam travadas? Muito, 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 assim. É como se, desde quando eu decidi vir, já houve um pequeno ajuste, uma sintonia fina, para que, chegando aqui, as coisas fluíssem. Então, assim, começou mesmo antes de eu estar aqui, só pelo fato de tudo ter transcorrido da melhor forma para eu vir, já foi, já foi, e eu confiar nisso, assim, já era uma prática, uma prática fora da prática, eu confiar que era isso mesmo, a certeza, sabe? E chegando aqui, com toda essa energia, toda essa atmosfera, cada cantinho do sítio pensado por eles, para cada um de nós que aqui chega, assim, a generosidade deles, a experiência deles, a seriedade. Eu acho que isso é, assim, o ponto mais... Diferencial. O diferencial, exatamente. O ponto que mais se destaca, a experiência, não experiência apenas em prática, o que já seria muito, mas a experiência metodológica, didática, de quem, de fato, se aprofundou e está a serviço. Ambos, ambos, ambos estão a serviço, tanto através deles mesmo, mesmo como através de tudo que está aqui, que são eles também. E o que você acha que vai conseguir levar para as suas práticas diárias, depois dessa vivência, num retiro? Agora, destravou. Sim, destravou, é um salto, foi um salto, está sendo um salto. E, assim, muitas ferramentas, assim, é como se tivesse aqui com a caixa de ferramentas. Muitas práticas, práticas profundas. Inclusive, assim, fisicamente falando, também tive práticas profundas, processos. E é como se, assim, o caminho das pedras ficasse muito mais claro. Abriu, assim, com muito mais clareza. É possível, é acessível, não é? É só ter professores certos. Talvez no momento certo. E você quer deixar alguma mensagem especial para eles, surpresa? Ah, que lindo. Essa eu acho que não vai para postar, é para eles mesmos. Sim, sim, sim. Eu até me emociono, assim, porque já quebrei muita cara, buscando, meio que atirando para todo lado. Mas, assim, quando a gente encontra, nossa, não é nenhum deslumbramento, nem nenhum fanatismo. Não, é assim. Encontrei os professores certos. Durante toda a vida eu fui professora. Eu estou aposentada. E agora eu estou na fase de me dedicar a mim. Meus filhos já são crescidos, um homem e uma mulher, já encaminhados na vida. A minha missão agora é me trabalhar, trabalhar a mim mesmo, para ser exemplo para eles, para os netos que virão, se é que virão. Então, eu estou num momento de disponibilidade. E talvez até... Aperta, né? Isso, e talvez até por isso mesmo que eu andei em círculos, assim. Estudei com pessoas que não eram... Que eu via que não eram tão comprometidos, que foram importantes na caminhada, talvez... Alguma coisa sempre em cima. Sim, é como se eu tivesse andado em círculos, mas não me perdia muito, porque... E quando eu ouvia a intuição, eu saía. Mas encontrá-los agora, assim, é como se fosse... É como se fosse não. É uma referência, um centro, um norte. São as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. Para mim, para a minha vida, assim, em que eu agora tenho disponibilidade de tempo, o investimento agora, a responsabilidade também agora é minha. E é muito... É importante saber disso, assim. É bom sentir isso, né? Sim, isso, isso. Não está dando volta de círculo, né? Não, e que depende de mim. Eu tenho eles como refúgio, o grupo, o lugar, os espaços. Isso, mas a responsabilidade é minha. E isso é muito poderoso, assim. Ah, que beleza. É isso. Obrigada. Obrigada também, Camila. Obrigada. E aí And Legenda Adriana Zanotto